Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês do professor Tiago. Hoje é a nossa décima aula do segundo semestre, tá? Bom, gente, então, na aula de hoje, assim como nas outras aulas das sextas-feiras, nós faremos uma aula de correção, tá? Hoje a gente vai fazer a correção da atividade que vocês iniciaram na quarta-feira, sobre as prepositions, né? Que, só reforçando um pouquinho do que a gente viu lá na quarta, são aquelas palavras que são usadas para indicar a posição das coisas, das pessoas e dos objetos, uns em relação aos outros nos lugares, e também para indicar movimento, né? Vamos trabalhar a habilidade número 4 do sexto ano, que é reconhecer com apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares. No caso, veremos na nossa atividade frases que utilizam as prepositions, tá certo? Então, peço a todos vocês, neste momento, que peguem o caderno em que vocês fizeram a atividade para acompanhar a correção e aí, conforme vocês forem assistindo ao vídeo, vocês vão fazendo como de sempre. Pega a caneta, vai colocando lá o certinho, se você tiver acertado. Se você não tiver acertado, não precisa você colocar o errado, você apaga e refaz, tá certo? Não tem problema, mas o que já tiver certo, você já marca lá com a canetinha, já lhe poupa tempo, já lhe poupa trabalho. Ao final, quando terminar, vocês tiram a foto da tarefa corrigida por vocês e enviam para mim lá no Mob ou no WhatsApp, tá certo? Então, vamos agora sair aqui dessa tela e já entrar na nossa atividade. Bom, gente, já estamos aqui na nossa atividade, né? Essa atividade foi da página, se eu não estou enganado, acho que é 104, isso exatamente. 104, questões 11, 12 e 13. Só três questõezinhas, né? Vocês estão vendo que as atividades agora estão menores, menos que trabalhem o conteúdo, mas de maneira mais objetiva, mas sem se cansar muito, sem ficar aquela coisa muito exaustiva. Mas é importante a gente praticar, né? E aí fazer depois as correções dessas atividades e fazer menos atividades com mais qualidade, né? Isso que é o importante. Então, vamos lá para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então, aqui no início da atividade, onde tem prepositions of place, ele diz o seguinte... Go back to page 101, look at a photograph of Anne Frank's bedroom again, and read the sentences below. Então, ele quer que a gente volte lá na página 101. Se você tiver com o seu livro aí, você pode voltar com essa página, tá? Mas se tiver só com o seu caderno, também não precisa, porque as frases que ele quer que a gente observe são essas aqui que ele colocou no quadro destacado, tá? São essas três frases aqui, ó. Ele deixou até destacado aqui. Então, não tem a necessidade de você retornar até a página 101, não. Porque é só para você observar a fotografia do quarto da Anne Frank, lá dessa página. E fica melhor para você visualizar o que tem nessas frases. Então, vamos ler as frases e, através delas, vamos responder as questões 11 and 12. Então, vamos das frases. There is a teddy bear on the chair. Então, nessa frase, ele diz o seguinte... Existe, né? A gente viu que o verbo there is, estudamos ele na semana passada, ele equivale ao verbo haver ou existir do inglês. Então, há um ursinho, teddy bear, aquele ursinho de pelúcia, on a chair, na cadeira, em cima da cadeira. A segunda frase... There is a desk under the shelf. Existe uma mesa de estudos. Under, o que significa under? Under, embaixo, the shelf, da prateleira. There are two beds in the bedroom. There are por quê? There are é o plural. Lembram? Então, there is a gente usa para o singular. There are a gente usa para o plural. Como aqui são duas camas, eu não posso usar there is para two beds. Eu tenho que usar there are two beds in the bedroom. Então, só reforçando aqui a questão do there is e do there are, mas o foco da nossa atividade são as prepositions of place, preposições de lugar. Então, quais são as prepositions of place? Nós temos a preposition behind, que significa atrás. Temos a preposition in front of, que é em frente, on, que é em cima, in, que é dentro, next to, que é perto, between, entre, e under, que é em baixo. Então, bem aqui ele já colocou no language note as figurinhas do gatinho com as caixinhas e para a gente visualizar as prepositions of place. E pelas imagens a gente consegue identificar o que ela significa, cada preposição. Então, baseado nisso, vamos aqui às questões. Questão 11. O que essas palavras aqui em negrito, a palavra on, a palavra under e a palavra in, elas representam? Elas estão representando place, que é lugar, ou time. Então, se vocês prestarem atenção, é on, under e in. E a gente está estudando o quê? Prepositions of place. Então, bem aqui no título da atividade já tem a resposta. A resposta vai ser place. Place significa lugar. Então, essas preposições aqui, galera, elas estão indicando um local, uma posição de um objeto em relação a outro, tá? Então, você coloca aí, a resposta correta é place. Se você tiver marcado time, você corrige, tá? Apaga, time, e coloca aí no lugar, place. Place significa lugar. Tá certo? Vamos à próxima questão. Impairs, em duplas, mas não precisa fazer duplas, né? Vocês estão em casa, fizeram só as mesmas. Try to infer the meaning of the words in bold. O que significa infer, gente? Tente inferir. Inferir é como se fosse adivinhar, tá? Então, tente adivinhar o significado das palavras em negrito. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Por isso, ele pediu para você observar a fotografia lá da página 101 e depois ler as frases. Mas, se você não tiver como ver essa fotografia, você olha aqui, ó, o language note ao lado. Então, ó, é só você procurar a palavra on. Onde é que o gatinho tá aqui na palavra on, em relação à caixa? Ele tá em cima, não tá? Então, a gente já pode colocar, ó, que on significa em cima. É o significado da palavra on, da preposition on. Coloquei, foi em cima. Em cima de, ou então, a gente pode dizer que é sobre. Sobre, né? Esse é o significado de on. Qual o significado da palavra under? Under, se a gente for observar, o gatinho tá onde em relação à caixa? Está embaixo, né? Então, under, você vai colocar debaixo de, ou ainda embaixo de. E a última, o in, o gatinho aqui na preposition in, está dentro da caixa, né? Então, in significa dentro, tá certo? Então, revisando, on, em cima, ou sobre, under, debaixo de, ou embaixo de, e in significa dentro, tá? Então, se você tiver colocado alguma coisa aí diferente, vocês corrijam, tá? Então, vamos traduzir as frases. Então, fizemos já a décima primeira, décima segunda, vamos finalizar agora com a décima terceira. Read the sentences, leia as sentenças, and replace each icon with a word from the box below, as in the example. Use the language note box to help you. Example A, guitar. Então, ele já respondeu aqui a primeira pra gente, pra gente ver de modelo, ó. A letra A, no lugar da estrelinha, ele usou a palavra guitar, que é esse item aqui, ó, guitar. There is a guitar behind the bed. Há um violão, guitar é violão, viu, gente? Parece com guitarra, mas é um falso cognato. Guitar é violão. Há um violão atrás, behind the bed, atrás da cama. Ó, tá aqui a cama, atrás dela, vocês observem que está the guitar, o violão, tá bom? Então, vamos fazer da B até a G. Então, guitar, ele já usou, vamos eliminar daqui, né? Então, vamos lá. Letra B. There is in front of the chair. O que que tem aqui em frente da cadeira? Ó, a cadeira tá aqui. Quem tá na frente da cadeira? É o gatinho, né? Então, qual é a palavra gato daqui? A palavra gato é a palavra cat. Então, você vai botar na letra B, no lugar da estrelinha. Opa, peraí ainda. Na letra B, você vai botar cat, tá? Coloca cat e aí você já risca cat aqui, ó, que não vai usar mais o gatinho. Então, já usou guitar na letra A, cat na letra B. Então, marca aqui o gatinho também, ó, que nós já usamos ele. Letra C. There is on the wall. O que que eu tenho na parede? Na parede eu tenho duas coisas. Eu tenho um clock, que é um relógio, e eu tenho um poster. Só que aqui nas palavras eu não tenho um clock, eu só tenho um poster. Então, só pode ser na letra C a resposta poster. Poster. Então, você coloca poster, que é cartaz, e aí você vai e risca, aqui, ó, o cartaz, daqui e daqui, tá bom? Fica mais fácil pra você responder as outras, pra você não se enganar. Letra D. There is in the wardrobe. Wardrobe o que é, gente? É o guarda-roupa, ó. Tem aqui um guarda-roupa, aí ele usa preposition in. O que é que tem dentro do guarda-roupa? Tá aqui, ó, um celular, né? Então, como é celular em inglês, só procurar aqui, ó, cell phone. Parece com português, né? Cell phone. Então, você usa a palavra cell phone. Aí você vem, marca aqui o cell phone, aqui, e a palavra. Pra você não se enganar. Letra E. There is next to the bed. O que é que eu tenho próximo da cama? Eu tenho aqui a guitar, the guitar. For, mas eu já usei, eu tenho agora lamp. Então, vai ser there is a lamp. Lamp é o abajur, tá, gente? Tem um abajur próximo da cama. Então, eu vou aqui, risco lamp. Lamp, marco ele aqui, e tiro aqui, ó, lamp. Pronto, só restaram duas palavras. Book, que é livro, e CD, CD. Vamos ver qual vai ser a da letra F. There is between the television and the video game. Entre a TV e o video game. O que é que eu tenho aqui no meio? Between. Eu tenho um book, um livro. Então, letra F, resposta, livro. E aí, só sobrou a letra G. Under the bed, o que é que eu tenho? Tenho a ball e o CD. Então, como não tem ball, só sobrou CD. Tá certo? Então, ficou na letra F, book. Na letra G, ficou CD. Calma aí, que nós vamos já já revisar. Vou marcar aqui o CD. Marcar aqui o book. Então, vamos revisar aqui como é que ficou. Na letra A, ficou guitar, né? Que ele já tinha respondido aqui. Na letra B, ficou cat. Na letra C, ficou... Ficou poster. Na letra D, ficou... Letra D, foi o cell phone. Letra F, ficou lamp. Letra F, book. E letra G, CD. Ok? Então, vamos agora finalizar a nossa aula. A nossa correção chegou ao fim. Ah, meu Deus. Bom, gente, então, desculpa aí. Acho que deu uma interferência no vídeo. Acho que na hora da transição dos programas. Mas, qualquer coisa, vocês avançam um pouquinho pra frente. Não tem problema, tá? Então, a atividade da nossa aula de hoje, como nas outras aulas de correção, é fazer a correção dessa atividade que vocês acompanharam aqui no vídeo, tá? Então, você já vai fazendo a atividade enquanto assiste. Quando terminou o vídeo, você já terminou a atividade. Sua presença vai ser dada pela foto da atividade corrigida, tá bom? Então, obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigado por assistir. E até a nossa próxima aula. Goodbye!